Então, meu povo, como é que tá a vida de vocês aí? Ué, cadê aqui o meu chat? Antes de eu começar aí, dá um alô aí se está saindo o áudio certinho aí. Vai que eu fico falando, falando, falando aqui, que nem voz do Brasil, ninguém escuta, né? O áudio está ótimo, então tá bom. Boa noite, amo os seus trabalhos. Boa noite, Neuza. Obrigado, Aldete, pela dica do áudio. Pinturas e delícias da Neuza. Boa noite, Zé. Boa noite. Lembrando que hoje eu tô sozinha, a Val tá viajando. Enquanto ela não estiver aqui, eu posso falar mal. A hora que eu aparecer no chat, daí eu fico quieto. Boa noite a todos. Ah, eu já era antes mesmo. Rosana Mendes Rios. Boa noite, casal. Esperando com muita alegria. Boa noite, Rosana. Boa noite, Gilney. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Gilney. Boa noite, Maria Cristina. Boa noite, Campo Nosso. Boa noite, meu amigo, Wagner. Fátima, boa noite. Gilney. Tudo ok, mestre? Obrigado, gente. Então é isso, gente. Vamos partir pra pintança, né? Hoje eu tô aqui sozinho. Júruru, Michuruka. Mas... Fazer o quê, né? Fazer o quê? Vamos lá. Eu coloquei aqui as tintinhas que eu vou usar. Essa tinta aqui é a cor... Amarelo, Napoli. E esse daqui é... O que é isso aqui? Isso aqui é verde inglês claro. Verde inglês claro. Verde esmeralda. Esse daqui. Esse daqui é o preto. Nós vamos fazer uma noite luarada aqui. Bem bonito, né? Espero, né? Que fique. Então vamos lá. Começar, né? Começar porque a vida é muito doce. Tem que começar. Salgar um pouquinho. Eu sempre esqueço de alguma coisa. Vamos ver hoje. Vamos ver hoje. Então, gente. Primeiramente, agradecer a todos pela presença. Que sejam bem-vindos à minha live. Fiquem à vontade pra desfrutar do meu conteúdo. Enquanto isso, nós vamos tacar tinta na tela. Enquanto eu vou loretando aqui com vocês. Usando aqui já o... Começando pela lua, né? Usando aqui o... Amarelo Napoli. Amarelo Napoli. Com o pincelzinho assim firme, né? Porque ele tá colocando a tinta na... No fundo ainda. E esse amarelo Napoli, gente. Eu vou também passar um pouquinho aqui. Mas com bem... Bem pouca tinta. Porque eu vou misturar daqui pra frente, né? Vamos ver se vai ficar bonita a nossa pintura, né? De vez em quando eu venho aqui no chat, tá uma bisbilhotadinha, ó. Domingo Sávio já chegou ali, Marli Moreira, Pinturas Delícia da Neuza, Abel de Carvalho Filho. Hoje é tinta óleo, Abel. Tinta óleo. Eu ia fazer com acrílico, mas... Eu fiz muita coisa com acrílico, né? Tem vezes que eu tô com alergia, daí eu pinto com acrílico. Mas até agora tá tudo certo. Vamos pegar um pincelzão grandão, né? Porque não é que esse negócio renda, não é que esse negócio vai longe. Pegar um pincel grande. Pegar um pincelzão, pincelzão. Meu pincel, eu sou relaxado, eu deixo secar tudo. Depois dá um trabalhão danado, viu? Pra ele recuperar. Aí vira tudo pincel de perda do bisômio. Queira ou não, vira pincel de perda do bisômio. Fazer esse negócio renda, né? Esse negócio de cair. Ó, tá meio suja a tinta aqui, porque o pincel tá meio sujo. Mas não tem problema, porque aqui eu vou misturar mesmo. Então... Pronto. Aí eu vou pegar esse... Ah, esqueci de pôr o azul ainda. Tem o azul. Deixa eu ver aqui. Cadê o azul? Azul da Prússia. Pode ser esse mesmo. Azul da Prússia. Vou pôr aqui perto do preto. Então eu vou pegar esse azul da Prússia. Vou misturar ele com essa cor aqui, ó. Que é o amarelo Nápoles, né? E vou fazer aqui, ó. Em volta. Sol. Da lua, né? Isso aqui é uma lua. Vou passar por cima da nuvem. Depois a gente faz nuvem. Melhor. E vou... Ó. Fazendo circular, assim, ó. Circulando essa lua aqui, ó. E aí, conforme eu vou avançando, eu vou pôr um pouquinho de preto agora, porque eu não quero que esse céu fique azul, né? Ou a noite. Então preto, um pouquinho de azul. E o amarelo Nápoles, pra gente fazer o escuro. Daí vai ficar um azul, tipo o azul petróleo, assim. Tipo... É... Aquele azul lá, o... Como é que é o nome daquele azul lá? É... Cris de Pai. Eu acho que é isso mesmo que fala. Cris de Pai. Cris de Pai. Vai ficar escurão, né? Mas é só agora. Daqui a pouco já começa... Ó. Pincelada, redonda, assim, ó. Só que envolve, né? Não pode deixar. Não pode deixar. De qualquer jeito, não pode envolver. Aqui na parte de baixo, que eu vou clarear mais. Pera a montanha aqui, ó. Então é assim. Eu vou fazer um claro. Só que vai chegando perto da lua, vai ficando mais claro ainda, né? Ó. Nas partes inferior aqui, ó. Se acompanhando as montanhas, vai ficar mais claro. Esse risco aqui, gente, eu doei ele. Pra vocês já acompanharem, tá lá. O link do risco tá aí na descrição do vídeo. E pra quem tá no meu grupo lá de pintura, eu também dei até o risco em PDF, já do tamanho pra tela 60 por 40. Então, quem tiver no grupo, vai... Então, quem tiver no grupo, vai... E vamos sapecar a coisa aqui, mais claro um pouquinho, também ficou muito escuro. Ele vai escurecendo aos poucos. Também não posso deixar o céu tão preto assim, porque eles estão fazendo uma noite clara, uma noite de lua. Então, nós temos que deixar escuro, pra não ficar com cara de dia, mas não tão escuro assim, pra não ficar com cara de noite sombria também, né? Então, é assim. Recapitulando aqui, ó. Amarelo, napolem, preto e azul. Ó. Vai dosando conforme a necessidade, né? Aí, deixa eu ver o que o chat de vocês... Sada Sábia, boa noite professor, boa noite Sada, boa noite Zila, boa noite Campo Nosso, de novo. Outra vez, boa noite, porque meu amigo merece quantas vezes for possível. Obrigado, Wagner, pela presença, Wagner. Quem mais, quem mais? Quem mais, quem mais? Acho que são. Hoje, no sábado, né, muita gente tá aí passeando, mas o vídeo vai ficar aí, ó. Depois vocês assistem. Quem, quem chegar depois assiste, né? Então, ó, pincelão. Tacando a tinta na tela, porque a tela, quando é virgem assim, a tinta não desliza tanto, assim. É por isso que eu tô usando esse pincelão grandão aqui. Azul, da Prússia, um pouquinho de preto. E o amarelo, napla. Envolve bem, né? Porque a gente vai fazer umas nuvens aqui, mas... Mas primeiro a gente faz o céu, depois a gente vai fazendo as nuvens. Então é assim. A Shirley. Boa noite, Domingos, Sada, Wagner, que bom ver vocês. Oi, Shirley, obrigado pela presença, Shirley. Tudo de bom pra você. Luzia Fonseca. Boa noite, Luzia. Boa noite, meu amigo dos Domingos. Então, gente, daqui a pouco eu vou falar dos canais aí, das pessoas, dos amigos aí que tem no YouTube, né? Deixa eu deixar aqui, deixa eu ver alguma coisa aqui se tem... É, acho que tá dando certo. Vamos colocar uma musiquinha aqui pra ficar bonito o negócio. Acho que tá tudo se tecendo redondo, que nem cubo. Ó, para o Napoli. Eu não vou usar branco aqui por enquanto. Acho que nem vou usar branco nessa tela. Vamos lá, nossa, a tinta, a tela tá maenta, não tá, não tá deslizando a tela, a tinta nela, não. Azul da Prússia, um pouquinho de preto e o amarelo na água, né? É esse tar de fazer fundo, viu? Eita, é fogo, viu? Tar do fundo é terrível. Mas, vamos fazer o quê, né? Como é que vai pintar assim, fazer assim? Tem jeito, né? Tinha que fazer que nem aqueles... Acho que eu vou ficar metido, vou arrumar um pra fazer fundo pra mim. A hora que tiver pronto o fundo, daí eu vou fazer, daí eu vou pintar. Pincelão durão, pra tinta rendendo. Pincel macio aqui, não, esse fundo aqui vai duas horas. Agora eu vou pegar um pincel mais macio pra gente dar uma ajeitada nesse fundo aí, pra ficar delicadinho. Depois que tá o fundo, daí fica bom pra gente... Pra gente fazer os acabamentos finais. Agora eu vou... Trabalhar aqui um pouquinho mais essa luz aqui, né? Da lua. Um pincel macio agora, gente, ó. Um pincel de cabra vermelho, macio. E eu vou... Levando agora essa luz pra mais longe, um pouquinho, né? Pincelado assim de forma circular. Aonde a gente vê que a gente escureceu muito assim, a gente dá uma ajeitadinha pra... Pra igualar todo o resto do céu, né? Aonde a gente vê que vai fazer umas nuvens mesmo, daí não precisa. Aqui, ó, no horizonte, aqui eu vou dar uma aclareadinha um pouquinho mais, pra poder aparecer as montanhas. Abel de Carvalho, o amarelo da luz lunar, contamina o céu. O amarelo da luz lunar... Pera lá. Ué, sumiu com o pintar do homem. Boa noite, mestre Beatriz. Boa noite, Beatriz. É, eu não tô vencendo o chat, chama a dor pra cima, mas não deu. Ah, o amarelo da luz lunar contamina o céu. Nunca tinha pensado nisso. Eu não entendi nada, mas tá valendo. Bom, agora a gente vai dar uma envolvida aqui no... Um pouquinho nesses lugares onde ficou muito escuro, né? Boa noite, José Luiz. Boa noite, Zila. Boa noite, Zila. Então é isso, gente. A gente vai envolvendo, puxando a luz. Aqui eu vou fazer umas nuvens, então eu não vou se preocupar muito com essas partes mais escurinhas. Agora eu vou fazer umas nuvens, né? Vou trazer aqui na frente. Vou pegar um outro pincel, porque esse aqui tá muito grandão agora, né? Eu vou colocar aqui um pouquinho de magenta pra dar uma diferenciada nas tonalidades, né? Aqui na hora de fazer aqui as nuvens bem esticadinhas, então põe um pouquinho de magenta pra dar aí uma... Pra dar uma diferenciadinha, né? Pra não ficar tudo muito chapado, né? A gente vai trazer uma nuvem na frente. A gente faz aqui... É assim, gente, ó... A gente... Quando a gente tá pintando, a gente dá uma... Uma enfeitada, a gente tenta deixar uma coisa assim mais... Como se fosse um ambiente de um paraíso, né? Assim... Então a gente exagera um pouquinho em certas coisas. Às vezes a gente coloca uma luz meio exagerada. Por exemplo, se fizer uma noite mesmo, como é a noite de verdade, ia ficar muito escuro. Então a gente dá uma... Uma aclareada um pouquinho mais... A gente foge um pouquinho do que seria o certo. Pra deixar assim mais... Bacana, né? Mais bonito. Então... Muitas coisas a gente não vai fazer como é a natureza, certo mesmo. Então a gente dá aquela... Aquela... Exageradinha, às vezes, numa coisa assim... Pra gente destacar, né? Destacar as coisas. Então, gente, é isso daí. Eu espero que vocês consigam depois fazer isso daqui. Tem gente que vai fazer e às vezes fica até mais bonito que o meu. Porque... Às vezes, quando eu estou fazendo aqui, ó... É assim... É... As pessoas estão vendo fazer, né? Ele fala assim... Nossa! Se eu fizesse assim, assado, às vezes talvez ficava mais bonito. Entendeu? Então... Tem isso também. Às vezes... E eu que na live não tenho, né? Porque às vezes eu até posso pensar, né? Puxa, se eu tivesse feito desse tal jeito, teria ficado melhor. Mas eu estou ao vivo. Não tem como eu ficar apagando, fazendo... Então... Por esse motivo que eu falo que às vezes quem vai copiar aqui, né? Ou vai assistir, vai acompanhar... Ele vai... Ele às vezes consegue fazer até mais bonito. Porque daí ele tem tempo, né? Ele pode experimentar uma outra tonalidade. Ele pode... Ele pode fazer uma sombra mais intensa, um pouco. Então... É por isso que eu digo. É possível. Tem gente que pinta muito bem. Também, né? E às vezes ele... Às vezes... Às vezes a pessoa já pinta bem. Às vezes ele tem uma dificuldade numa coisa. Daí ele olha aqui, poxa... Agora ficou fácil. Daí ele vai fazer como ele pinta bem. E ele deixa até mais bonito do que o da gente. Então tem... Tem tudo isso. E é isso mesmo que eu quero, né? A gente faz a live aqui para o povo, né? Para o povo mesmo. Isso aqui é direcionado para o povo. O povo usufruir disso aqui, né? Inclusive, pode reproduzir esse quadro aqui. Não existe, né? Eu estou inventando. Não tem cópia por enquanto, né? Depois... Vocês podem fazer sem aquela preocupação de... De... Não precisa nem pedir para mim. Não precisa nem pedir se pode. Vocês podem copiar. Eu faço o povo mesmo. Então, gente. Agora, ó. A gente vem fazendo umas nuvens escuras. Vou fazer umas nuvens esticadinhas. Que fica mais bonito, né? Parece que deixa mais tranquilo o céu, né? Aí... A gente pega um pincelzinho. Rosana Mendes, Rios. Zé, não sabia que o amarelo... Não daria uma lua cheia tão lindo. O Zé... Na verdade, ele não é o amarelão, né? Ele é o amarelinho. Amarelo Nápoles. É que, na verdade, aqui no vídeo, ele fica um pouco mais amarelado do que é aqui. Ele fica um pouquinho... Ele destaca um pouquinho mais. Mas... Até que... Deixa eu ver se eu consigo... Acho que eu não sei se agora que tá fazendo a live... Não sei se dá pra editar isso, né? Deixar mais natural. Aqui nos filtros aqui. Acho que melhor deixar quieto, né? Daqui a pouco não apaga a live sem querer aqui, né? É melhor deixar pra lá. Eu sou muito pé frio pra ficar fazendo essas loucuras. Riscando. Então é isso aí, meu amigo Abel. O amarelo lunar contamina o céu. Nunca tinha pensado nisso. Eu não entendi muito bem, mas... Eu... Tô supondo aqui. Tô supondo aqui. Se você puder explicar melhor pra nós aí o que você quer dizer. Ó, gente. Agora aqui, ó. As luzes. Ó. Aqui perto da Lua, eu vou deixar um pouquinho mais claro essa nuvem. Porque a Lua tá atravessando a sua luminosidade na Lua, né? Na nuvem. Na nuvem. Então eu vou deixar um pouquinho mais claro. Só aqui. E aí, a gente vai pegar o pincelzinho, pincelzinho. Deixa eu ver aqui. O Serginho. O quadro da ponte, Beatriz. Eu esperei secar. Eu vou fazer ele. Esse final de semana eu vou terminar ele. Fazer o... As pessoas virem em cima da ponte. E vou... E vou fazer o videozinho. Vou filmar. As pessoas. Verem, né? Todo o processo de... De fim dar, né? Ó, gente. Agora aqui, ó. A gente vai fazer uma luz. Nas bordas das nuvens, né? Como a nuvem tá na frente da Lua, então a luz pega nos dois lados da nuvem, ó. Só que não precisa exagerar nessa luz, não. Porque... Porque... É... É uma Lua, né? Não é um Sol. E também... A luz não... Aqui não pode ser da mesma intensidade que tá ali no... 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 Na Lua, né? Eu tô querendo fazer aqui um... Uma luz... Sabe quando você... Você... Você olha assim na pintura? Parece que você até escuta grilo cantando na... Pss... Pss... Fundão. Isso que fazer live é... É perigoso. Pintura da Lista da Neuza, né? Ah, tá. É... Abel... Se estivesse eu pintando antes da... Do mestre aplicaria amarelo só em... Torno da Lua. No mais... Tacaria só azul e preto. Ah, meu... Ah, bom. Você pode fazer. Aqui... Isso aqui... Eu tô fazendo do jeito que eu... Que eu... Tô mostrando pro povo aqui. Mas aí, ó. Como eu falei. Cada um pode... Pode experimentar novidade e tal. Num... Inclusive, se ficar mais bonito... Mostra pra mim. Porque, sabe? Eu sou assim. Eu quero ver, né? Quero ver as coisas. A gente quer ver... Como é que fica... Às vezes uma coisa... Diferenciada. Que... Todo mundo tem... Tem ideia... Tem inteligência, né? E... E às vezes... Às vezes a gente tá acostumado a fazer o negócio... Uma outra pessoa faz lá... E a gente fala... Nossa... Inclusive, esses dias... Esses tempos atrás... Eu tava vendo no YouTube... Uma pessoa pintar, né? E ele pintou lá umas coisas... Eu falei... Nossa... Ele faz diferente... Ficou melhor, né? Entendeu? Então, ele tem isso. É fato. A gente não vence... Abranger tudo, né? Sempre a gente tá aprendendo... Sempre a gente tá descobrindo novidades... Sempre tem umas coisas... Fazer umas luzinhas embaixo... Então, é assim, gente... É que nem... Eu já vi pintor... Não, claro... Não vou falar nomes aqui... Inclusive, eu vi... Nem... Faz tempo que eu não... Não vejo mais... Pessoa... Que... Ele pintava umas coisas... Se eu olhava... Você falava... Ah, mas isso aí não vai dar certo... A gente ficava assim e tal... Depois eu pegava... Eu ficava meio curioso... Falei... Vou ver se ficou bom... Eu pegava e ia rolando... Ó... A barrinha lá... Até o fim... Daí tava lindo... Falei... Não, ficou bom sim... Deixa eu ver desde o começo... Entendeu? Então, é assim... Cada um tem um jeitinho, né? Aquele jeitinho... E eu fiquei admirado... Falei... Puxa... O cara é fogo, né? Ele faz de um jeito... Que parece que não vai dar certo, cara... E no entanto... Ficava bonito demais... Tem um outro também que faz esse tipo de pintura assim... Que a gente fica meio que abulado... Achando que não vai dar certo... É o... Esqueci o nome dele... É um... Ele é estrangeiro... Ele pinta umas flores... Ele começa... Eu até tava treinando também... Pra fazer igual a ele... Mas não ficou igual a ele não... O cara até ficou mais um menino... Mas não igual o cara não... Ele... Ele fazia assim... Uns reboqueiros... Assim... Demorava pra você sacar... Que ele ia ser uma flor... Da a pressão que ele tava... Puxa... Parece que tá errando... Será que é isso mesmo? Mas... E de repente... Cara... Começava a formar aquelas flores... Puxa vida... O cara é... Fé... Então... Tem uma... E daí... Eu tava treinando... Eu tava assistindo o vídeo dele treinando... Porque eu gostei do jeito que ele fazia lá... Inclusive... Eu fiz até uns videozinhos... Se não for... Acho que alguém aí que tá assistindo... E talvez até sabe... Até... Até já viu... Mais ou menos parecido com o que ele fez... Então gente... Agora eu vou fazer aqui... Uma... Uma silhueta das montanhas... Eu queria dar uma editada... Aqui na imagem... Porque tá parecendo muito amarelo mesmo... Aqui a... A cor... Não é tão amarelo assim... Deixa eu ver se eu consigo... Será que eu não vou... Não vou... Fechar... Se eu fecho... Se caso acontecer de fechar... Fechar a live... Eu... Eu... Põe de novo... Deixa eu ver aqui... Gama... Contraste... Brilho... Saturação... Acho que é correção de cor né... Será que é isso... Não... 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 Eu coloquei em lugar errado aqui... Saturação... Contraste... Brilho... Ah... Gente... Eu vou deixar assim mesmo... Vou deixar assim mesmo... Se não... É perigoso... Apagar aqui... Fechar a live... Sem querer... Então... Vamos lá... É assim... O... O brilho das montanhas... Eu vou utilizar o mesmo tom... Amarelo Napoli... Fazer um pouquinho de brilho aqui... Nas partes superiores da montanha... Agora... Já que eu estou com esse pincel aqui... Dione... Boa noite... É um... É um deleitinho... Como é que é? Abrir o YouTube... Ver essa maravilha... Dar uma vontade de fazer... Manda brasa... Fai lá... Fazer gente... Vocês não podem passar vontade... Não pode ficar... Lombrigado... Por causa de tinta e pintura... Vou passar aqui... Uma... Eu vou usar o mesmo... Amarelo Napoli... Vou fazer aqui... Uma... Estadinha... Infelizmente... Essa tela aqui... Parece que... Está meio... Amarrentinha... A gente compra umas telas aí... No Mercado Livre... Às vezes vem boa... E às vezes vem... Segurando a tinta... Daí tem que usar esse pincel... Usar um áspero... Para a gente conseguir... Trabalhar com mais... Rapidez... Então... Vamos lá... Fazer o fundinho... Agora a gente vem... Ó... Aqui mesmo... Isso aqui... Não é tão amarelo... Que nem tá ali... Que nem tá no vídeo lá... Ele tá... Lá... Ali no vídeo... No monitor... Tô vendo... Bem amarelo... Aqui... Ele é um palha... Eu até... Acho que eu vou... Pôr um pouco de branco nele... Não... Deixa mesmo... Deixa mesmo... Não inventa... Zé... Não inventa... Zé... Agora... Vou fazer aqui... Uma... Uma luz... Vamos colocar no fundão... Que depois a gente vai trabalhando... As sombras... Os detalhes... Mais... 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 Claro... Um pouquinho a tinta... Para a gente poder... Fazer com facilidade... Depois os detalhes... Porque se colocar um montão... De tinta aqui... Depois fica difícil... Ó... Aqui... A lena no monitor... Não sei como é que tá aparecendo... O celular de vocês... Ali no monitor mesmo... Esse verde aqui... Tá... Porra... Tá berrante mesmo... Não é tanto assim... Eu até vou... Vou dar uma queimada nele... Porque não é... Não é pra ser assim... Tanto... Eu... Devia ter configurado... Eu... Editado aqui... As imagens... Pra ficar... Colocar no filtro... Pra ficar certo... Não é... Mas... Sabe como é que é... É... Depois que começa... Daí não tem mais jeito... Conforme vai afastando... Da... Da lua... A gente vai escurecendo... E aqui nessas árvores... Nessas árvores aqui... Eu vou fazer um pretão... Vai ficar feio agora... Mas depois... Fica mais feio... É que a gente quer fazer... Um contrasto... De luz e sombra... Né... Então a gente coloca... Escuro... Nosso silhueto... Depois a gente vai... Trabalhar as luzes... Então... Enquanto não fizer esses detalhes... Né... Fica tudo assim... Meio... Chacadão... Sinistro... Né... Fica parecendo... Coisa sinistra... Aqui nessas margens... Quando vira pra cá... A gente vai fazer um escurinho... Escurinho... Tal... Eu vou começar a fazer um pouco de detalhes... Né... Porque senão vai ficar assim... Muito... Muito... Fundão... Né... Fazendo um pouco de detalhes... A pessoa já começa a ver... Né... Porque vai ficando... Vai ficando... Já vai animando... Vai ficar legal... Ou então vai ficar uma bosta... Ó... A gente faz o escuro... Uma base escura... Depois a gente trabalha as luzes... Primeiro eu vou fazer assim... Um escurão... Ó... Um escurão mesmo... Verdão puro... Verde esmeralda puro... Só que tem que ser pouca tinta... Gente... Porque senão depois... Não consegue colocar luz aqui... Nem a pau... Aqui também a gente vai fazer escurão... Deixa eu pegar aqui... Um outro pincel... Para render mais... Né... Gente... Agora é a hora do pincel... De pelo de lobisomem... Vamos ver se ele está aqui... Pelo de lobisomem... Cadê o C? Deu uma testada aqui na cama... Rapaz... Cadê meu pincel... Pelo de lobisomem... Como é que eu vou fazer... Sem pincel... Pelo de lobisomem... Pelo de lobisomem... Caçando o lobisomem de novo... Não vou... Muito... Perigoso... Um desse daqui... Vou dar uma misturada aqui... Para a gente... Fazer uma silhueta aqui... E vou colocando um pouco... De cada coisa aqui... Para a gente já ir sentindo... Né... O... O efeito... Né... Depois a gente vem fazendo luz... Na parte da lua... Né... Porque... A hora que a gente coloca esse escuro... Aqui na frente... Que a gente vai... Levar o céu lá para trás... Então é por isso que eu estou precipitando... E colocando já um pouco desse escuro... Para a gente poder sentir... Já né... A paisagem... Como é que vai ficar... Levar o céu lá para trás... E aí a gente já vai... Escurecendo... Deixa eu ver aqui... O que o povo está falando... Sil Barreto... Oi Zé... Boa noite... Boa noite... Minha amiga Sil... Como é que vai a vida... Está ficando lindo... Como tudo... Obrigado... Rosana... Isabel Henrique... Boa noite... Zé... Boa noite... Isabel... Wagner Frita... Boa noite... Meu amigo Wagner... Boa noite... Povo... Obrigado pela presença de vocês... Sem vocês... O Zé... Fica... Borocochô... Sem vocês... O Zé... Fica... Borocochô... O Zé... Agora a gente vai trabalhar um pouco de relevo no terreno... Agora eu vou fazer um pouquinho na cara, acho que eu vou fazer um pouquinho de luz ali nessas gramas e já fazer um pouquinho, trabalhar um pouquinho de luz antes da hora mesmo para vocês a poder ir sentindo. Achei um pincel de pedro-bisome, vamos ver se isso aqui vai dar. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Já que o palha está parecendo amarelo lá, então vamos usar o palha. Pincelzinho empiado, mas pequeno, não pincelzão. Agora a gente já espalhando. Vamos ver se isso aqui eu vou conseguir fazer a luz aqui. Um pouquinho de luz. A luz tem que estar direcionada para a lua, né? Isso aí é muito bom, né? Também, só nas bordas, a gente idealiza os galhos, as massas de folhas, pincelzinho redondo, arrepiado, conforme vai afastando do alcance da luz, vai diminuindo a intensidade dessa luz. Agora eu já vou fazer um pouquinho dessa casa aqui também, vamos fazendo aqui um pouco de cada coisa para a gente poder ver no geral como é que vai ficar. Eu vou usar esse mesmo aqui, esse escurão aqui com um pouquinho de amarelo. Eu vou fazer escuro, só que antes de fazer esse escuro eu vou colocar o claro que a gente vai fazer uma janelinha acesa. Então é assim, vocês podem copiar a pintura tranquilamente e se puder mostrar para mim, pode mostrar também, porque eu gosto de ver. Eu fiz o risco, deixei aí na descrição do vídeo para quem quiser copiar. Então vamos fazer aqui o escuro. Eu vou fazer escuro porque essa beiradinha aqui vai barrar a luz. Daí eu vou fazer as luzes só na beiradinha da sapê. Eu fiz um pouco de luz aqui para vocês já sentirem como é que vai ser, como é que vai ficar depois que fizer a luz. Vou fazer aqui a silhueta e depois ela destaca com luz. São as luzes que vão fazer o quadro ficar bonito. O fundão desse quadro aqui é tudo pretão, escurão. Não é preto, não é assim, também não é. É bem escuro, mas não chega a ser preto não. Eu até vou dar uma clareadinha um pouquinho mais para não ficar tão preto assim. E aqui, na parte do sapê, vou fazer escuro também, mas depois eu vou clarear. Vou visando para vocês não se assustarem, né? Agora aqui nesse sapê eu vou colocar um pouquinho de cor aqui, deixa eu ver. Acho que eu vou colocar um pouquinho de sombra natural. sombra natural não é. Siena natural. Misturar um pouquinho de siena natural. Aqui tudo é o sapê, ó. Siena natural. Esther Moreira, boa noite Zé, Val e todos. Mais uma pintura fantástica, obrigado. José Luiz Queirol, amigo Zé. Ficando lindo como sempre. Obrigado, gente. A gente faz aqui, né? O que pode, né? Depois aí... Se ficar bonito é uma alegria aqui só, né? Se ficar feio também não é escuro, é a live também e pronto. Finge que nada aconteceu. Finge que não aconteceu nada. Acontece se ficar feio. Acontece se ficar feio. A gente tá sujeito. E que nem esses dias atrás eu queria fazer uma... Eu fui fazer um vídeo para vocês de rosa, eu vou contar o treco. Eu fui fazer um vídeo de rosa. Eu falei, vou fazer uma rosa. Daí eu falei, vou dar uma treinada aqui para ver que tipo de rosa que eu vou fazer. A hora que eu fiz a rosa, ficou uma coisa mais linda. Eu falei, vai ser essa. Aí eu fui fazer o vídeo, gente. No vídeo ficou feia. Eu falei, mas que coisa. Não vou pôr esse vídeo não, tá muito feio. Daí eu peguei. Falei, vou dar uma treinada aqui para saber bem certinho o que eu vou fazer. Na hora que eu tava treinando ficar lindo. Depois eu ia fazer o vídeo e a rosa ficava feia. Eu olhava e falava, não. Ficou mais feio do que lá no vídeo. Aí me deu uma raiva. Aí eu larguei para lá. Depois eu fiz um outro tipo de vídeo. Um outro tipo de rosa. Inclusive, acho que se alguém aí já deve ter visto esse estilo aí, né? Mas que coisa. Na hora que eu tava idealizando que jeito que ia ser feito. Ficava lindo. Aí não tava filmando. Aí a hora que eu colocava a câmera para filmar, pronto. Virava uma bosta. Mas eu fiquei cabulado com aquilo. Eu falei, não. Então era cheia das coisas, gente. Eu vou contar uma historinha para vocês. Vocês sempre contam. Pede para me contar a história. Eu vou contar. Não sei se eu já contei essa história. Não, mas eu vou contar. Enquanto eu vou contar essa história. Eu vou fazer no fundo aqui. Tá pano aqui. Eu vou contar uma historinha para vocês. Só que antes de contar a história, eu vou fazer só uma coisinha aqui. Eu vou colocar um pouquinho de luz aqui, ó. Puro amarelo, limão puro. Como eu falei, né? Na verdade seria o palha, né? Mas a gente quer fazer um... Um... A gente quer dar um... Um toque, assim, de... De... Então teve... Teve uma mulher, né? Pediu para eu fazer um retrato para ela. E esse retrato... Era da filha dela. E era... A filha dela era muito bonita. A filha dela tinha os lábios, assim, um pouquinho tortinhos. Mas só que não era defeituoso. Era um charme. Ela era bonito. Aquele lábio, assim... Levemente tortinho. Dava um charme, né? E... E ela pedia para me fazer, né? E eu... Fiz, né? Claro. Fiz o... O... O lábio daquele jeito que ela é, né? Aí essa... Essa mulher... Olhou bem no retrato. Falou assim... Não, mas... A minha filha até acabou com a torta. Aí eu... Fiquei acumulado. Nossa! Pensei que ela possa querer que fizesse isso. Porque... Não é torta. Boa criança. É um... Um charminho. Aquele sorriso meio do ladinho, assim. Aí eu peguei e arrumei. Eu arrumei. Aí ela olhou, olhou, olhou. Ela falou assim... Mas pera lá, mas eu não tô vendo a minha filha aí. Eu não tô vendo a minha filha aí. Eu falei... Meu Deus do céu. É por causa disso que ela não tá vendo. Porque ela não tá... O lábio não tá torto, né? Um pouquinho torto. Aí... Aí... Eu... Tudo o jeito que eu fazia, a mulher não aceitava. Se eu entortava um pouquinho a boca, tava torto. Se eu tirar um pouquinho a tortinha, daí ela não via a filha dela mais lá. No quadro. Aí eu peguei e ela foi casquetando. Foi deixando eu nervoso, né? Aquilo... Não nervoso e bravo. Nervoso, né? Assim, puta merda, o que eu vou fazer? E aí... Eu fui pra... Eu falei pra ela assim, ó... Vamos fazer o seguinte. Eu vou levar esse quadro aqui lá em casa. Com calma. É uma pessoa que eu ia dar aula na casa. Eu falei, com calma, eu vou... Eu vou olhando, né? Eu vou... Eu vou fazendo daí com jeitinho. Vou arrumar com todo cuidado. Lá em casa. Tá bom, pode levar. Aí eu levei... Quadro. Chegou lá em casa. Eu pus no canto lá. Mas fiquei uma birra daquele quadro. Não podia nem ver aquele quadro na minha frente. E aí... Ficou lá encostado aquele quadro. Tempão. Tempão. Eu olhava pro quadro e falei, ai meu Deus do céu. Tem que fazer esse quadro. Tem que fazer esse quadro. Tem que mexer nesse quadro. Eu tinha medo de mexer no quadro. Sabe quando eu só dei gente com medo? Eu falei... Eu sei que aí aconteceu o seguinte. Um dia ela ligou pra mim e falou assim... Olha, você já ligou de tarde à noite. Vem amanhã. Dá aula pra nós aqui que já tá toda turma formada. Eu falei, vou. Daí no outro dia cedo ela ligou de novo e falou assim... Mas não esqueça de trazer meu quadro. Eu falei, meu Deus do céu, nem mexi no quadro da mulher. Falei, agora não danou, né? Eu vou levar o quadro assim mesmo. Vou levar lá e falar que não é o tempo de mexer. Eu cheguei lá com o quadro, encostei lá na parede lá. E fiquei lá, né? E já tava as mulheradas lá, tudo já. Daqui a pouco chegou ela, né? Chegou, ela já viu o quadro encostar na parede. Ela olhou e falou assim... Ah, agora sim! Eu não falei pra você que não tava certo. Eu não tinha mexido nem nada no quadro. O psicológico dela pôs na cabeça dela que não tava bom. Daí ela pôs na cabeça que eu mexi no quadro e daí ficou bom. Olha só pra você ver o que é o negócio, hein? Então eu decidi em diante que eu fiquei meio cabreio pra fazer assim, pintura pras pessoas por causa disso. Porque tem gente que é muito exigente. E ele vai exigindo, 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 exigindo. Chega um ponto que nem ele mais sabe o que que ele quer. Eu sei dizer que foi aquele alívio tão grande, gente. Nossa! Falei, nossa, tá né? Deu trabalho pra uma... Enfeitei o pavô ainda. Gente, ó, agora vamos voltar pra nossa pedança aqui. Para de falar, lorota, seu Zé. Ó, eu vou fazer a silhueta de tudo primeiro. Como eu falei, a gente faz a silhueta e depois vem trabalhando no luz, né? Só que se eu fosse fazer só a silhueta pra depois fazer as luzes, tudo... Até agora tá fazendo silhueta, você já tava... Saco cheio de ver as silhuetas, né? Sei que foi um alívio tão grande, gente. E aí, gente, do céu. O escuro. Agora a gente vai fazendo um detalhezinho Deixa eu ver aqui O que o povo está falando Silvarrento, boa noite a todos Está ficando lindo como sempre Boa noite Zé, boa noite não sei o que Boa noite Zé Eu não entendi Boa noite Zé e Val e a todos Uma linda Mais uma pintura Boa noite Esther Moreira Boa noite José Luiz Queiroz Muito bacana, obrigado Pelos vídeos Obrigado Silvana Obrigado Isabel Henrique Maria Vian, boa noite Maria Vian Chiri Rosa do Brasil Chiri Beguen Gente está ficando linda Parabéns Zé Beti Santo, obrigado Chiri Obrigado Beti Santo Pessoal A Chiri está aí Vou fazer média com ela A Chiri tem canal no Youtube Ela pinta rosa Vocês que gostam de rosa Vão lá Do canal dela Vocês vão adorar Ela pinta rosas Tipo porcelanizada Rosas do Brasil Põe o link do canal Para o povo ver Aqui gente Eu vou fazer aqui Umas pedras aqui Chão de pedra aqui Vou fazer escuro Agora vou fazer um relevo Um leve relevo no chão Para não ficar assim Um chão muito Muito chapado Então Wagner também tem canal No Youtube Wagner Teiro Mas só que agora Ele está Mais ativo no canal Do campo dele Coloca aí Wagner Vamos fazer o teu link Deixa eu ver se eu acho Um branco aqui Eu vou usar um branco Agora um pouquinho Vamos fazer uma luz Aqui né Pegando um outro pincel Não sei né se vai dar tempo de nós fazer esse quadro aqui, vamos ver. Antes eu fazia live até o fim do quadro, às vezes eu já cheguei a fazer live de quatro horas aqui. Só que cansa, né? O povo cansa, a gente cansa. É muita coisa. Vou trabalhar aqui em umas luzes mais intensas. Então, na verdade, uma noite de luar não chega a ter essa luz aqui. Mas se a gente for fazer do jeito que é, daí fica preto o quadro, fica feio. Vocês vão lá na noite de luar e tiram uma foto pra vocês verem. Fica feio. Então a gente tem que fazer assim, meio mistificar o quadro. Mistificar não é... Como é que fala? Esqueci a palavra. Deixar ele mais surreal um pouquinho, assim, né? Pra gente poder dar beleza no quadro, né? Já que eu tô com os pincelos em fino, o que a gente vai fazer aqui? Eu não sei como é que eu faço essa... Porque é uma vetroa, um casebre desse aqui não vai ter um vetroa aqui, né? Eu acho que eu vou deixar... Não sei como é que eu vou fazer aqui. Acho que eu vou deixar assim mesmo, aberto. Como se tivesse com a portinha totalmente aberta, né? Agora a gente vai fazer umas luzes... Bem destacada, né? Aqui eu vou misturar um pouquinho de branco, né? Aqui eu vou misturar. E aí a gente vem fazendo, simulando aqui, mas não deixar clarinho demais, porque aqui não está pegando a lua, a lua, a luz da lua, né? Bem discretinho. Sugeri aqui só, né? Deixa eu fazer um azul claro, um verde claro aqui, diferenciadinho um pouco. Aqui, ó, dentro da árvore aqui, ó, não é o amarelo, o limão, né? Não, esse pincel aqui não deu. Deixa eu ver se esse aqui vai dar. Deixa eu ver se esse aqui. Deixa eu ver aqui o que o povo está falando. Boa noite, professor Luziene. Boa noite, Luziene. Rosana Sokoloski. Obrigado, Rosana. Eu vou colocar o silhueta desse troncão aqui, que daí a gente também consegue visualizar um pouco. Então, gente, é isso aí. Partir para a pintança. Então, vamos lá. Maria Elisabeth Cheguei agora, cadê o Zé? Cadê a Val, Zé? Deixa eu ajeitar o chat A Val tá viajando, gente, ela não tá aqui A Val foi pra terra dela, São Luís Hoje eu tô aqui, brococho, sozinho Zeta Brococho Ó, uma cor escura A gente vai fazendo os galhos Trazendo aqui por cima Deixa eu pegar um outro pincel Parece que as pincéis não tão querendo colaborar comigo hoje Eu ajeitei tudo aqui E ainda faltou algumas coisas Isso aqui vai dar Tchau 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 Não, acho que vou deixar os galinhos, sim. Eu não sei como é que tá ficando, viu? Porque eu não tenho aval aqui pra ficar olhando o celular, pra falar se tá ficando bom, não. Se essa imagem tá boa, não. Fala aí pra mim, gente. Se essa imagem tá boa. Porque a live, tem vezes que, às vezes, a gente... Conforme a velocidade, esses dias a internet tava bem ruim. Conforme a velocidade da internet, a gente tem que configurar aqui, de um jeito. Pra gente poder fazer. Agora a gente vem trazendo aqui a luz. Mais ou menos, né? Porque a gente tem que fazer as árvores lá, né? É que eu já quero que vocês vejam mais ou menos aqui os... A luz que vai ficar, né? Agora vamos ver se tem um pincel de pelo de lobisomem. Pelo de lobisomão. Não, isso aqui é de lobisomem adolescente. Zila, a imagem está ótima. A ação também. Obrigado, Zila. Obrigado, gente. Vamos fazer aqui os detalhes. Agora a gente vem trabalhando. Ainda não é todos os detalhes. Geralmente o quadro, depois que seca, a gente mexe muito nele ainda. Quando a gente vende o quadro, a gente faz isso. Porque daí, geralmente, a pessoa compra o quadro e já está seco. Daí a gente vai mexer bastante. Daí que a gente vai deixar bonito aquele quadro. Mesmo de verdade. Aqui eu vou trazer isso aqui para baixo um pouquinho. Para não ficar com a coincidência, né? Tirar a coincidência. Agora vamos fazer aqui um verde diferenciado. Vamos ver se vai ficar bom. Então, vamos ver se vai ficar bom. Vamos ver se vai ficar bom. Na parede da casinha aqui eu vou dar uma, fazer uma nuancezinha aqui de mais claro um pouquinho, pra não ficar tão escurona, né? Só que pra isso o Zé tem que achar a tinta cheia. Esse vermelho que eu tô usando aqui é alizarinho. Então aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro aqui, um pouquinho só. Fazer uma cor de blue quando foge aqui, né? Eu não vou clarear, é clarear muito porque eu não quero tirar o contraste da luz que tá saindo da casinha. Agora essa luz, ela vai tá pegando aqui nas vegetações, ó. Aqui já não é a luz da lua, aqui é a luz da casinha. Tudo aqui vai ter a luz da casinha. Vai ficar bonito esse quadro, só que não vai dar tempo de fazer tudo, né? É uma pena, né? Que é quadro cheio de detalhes, né? Agora aqui vamos fazer escurão. Tudo escuro. Esse escuro aqui vocês podem misturar aí um... Pode ser um alizarinho com verde ou... Eu já uso preto, misturo um pouquinho de tinta no preto assim pra não ficar um preto puro. Vai ficar uma cor escura, mas não precisa ser preto puro, né? E vem trazendo aqui. Mas aí, vocês estão livres pra fazer... Como eu falei naquela hora, vocês podem mudar. Se vocês falam, não, ficaria melhor tal cor. Pode fazer assim mesmo, tem que ser. É assim mesmo, tem que ser. Aqui vai pegar um pouco de luz, da lua ainda, né? Mas aqui embaixo já não é tanto mais. Já tá meio distanciado, né? Então a gente vai fazer só... Sugerir as folhas aqui, mas não vai fazer as luzes completamente. Essa beiradinha aqui, ó, tudo, vai receber ainda a luz da lua. Aí aqui, o chaminézinho, né? Esse chaminézinho aqui, eu vou colocar um pouco de alizarinho com esse magenta, com esse siena natural aqui. Praticamente uma silhueta só, né? Aí a gente faz uma cor clarinha. Dá um toque ali, ó. Tá recebendo luz. A gente vai fazer um pouco de cor aqui, flores. Bruno Costa, boa noite, mestre. Linda essa paisagem, obrigado. Amilson Gomes, boa noite, meu amigo Zerante. Grande abraço. Boa noite, Amilson Gomes. Deixa eu ver. Zila Bonomo. Desde onde estou, Buenos Aires? Obrigado. Seja bem-vindo a nossa live. Zila. Zila Bonomo, isso mesmo. Buenos Aires. Graças por tu... Eu não sei falar, mas graças pela sua presença, né? Pela sua generosidade de estar aqui assistindo e comentando. Isso daqui agora vai refletir uma luz aqui no chão. E essa luz vai ser esse siena natural aqui, um pouquinho de branco, porque vai clarear uma superfície ali que é uma pedra, né? É como se fosse um... Uma descidinha, né? Bem clarinho, depois vai ficando mais fraquinho. E aí, com o pincelzinho fininho, eu vou fazendo os decabamentozinhos aqui, da luz, da casinha. E aí, com o pincelzinho fininho, amarelo e limão. Só que em cima daquele outro azul que a gente fez ali, né? Pra não ficar tudo muito chapado, uma cor só, a gente vem dando umas... uma misturadinha, né? Agora, chão, aqui temos uns detalhes que clareou, né? Cada luz da janela. Aqui embaixo, aqui a gente vai dar um pouquinho mais de luminosidade, porque a luz da casa reforçou a luz da lua. E aí, a gente vem detalhando aqui as outras coisas aqui. Aqui é uma pedra, né? Aí, gente, a lua vai fazer uma sombra, vai projetar uma sombra dessa árvore. Aqui. Só que ela vai fundir praticamente, porque daí vai chegar no ponto onde pegou a luz da casa. E aí, a gente vem com o pincelzinho fino, a gente vem fazendo os detalhes do barranquinho. Não sei se dá pra ver direito aí, né? E aí, aqui a gente vem fazendo o escuro, pra eu ir trazendo a luz, né? Eu tô fazendo meio que pareio, pareio assim, pra vocês poderem sentir logo já, né? Como é que vai ficar o resultado. Esse daqui é o famoso, O pincel de perda e lobisomem. Agora, uma coisa que eu não fiz ainda, mas vou fazer já. Porque eu não quero, se não acabar com a live, eu não quero que fique sem fazer isso hoje. Que é a luz dos troncos, dos troncozinhos, né? E aí, eu vou fazer já. Agora, a voz, vai assim mesmo. Pode tirar o pincel muito forte ali. Pois é, o jeito. E aí, eu vou fazer já. E aí, eu vou fazer já. Agora, com um pincelzinho mais firminho um pouco, a gente vem trabalhando, entrando pra dentro, né? Com as luzes. Conforme vai afastando, vai ficando redondo, né? Vai fugindo da luz, né? Então, vai diminuindo. E aí, eu vou fazer já. E aí, eu vou fazer já. Será que tá ficando bom, gente? Será que vocês estão gostando? Se não tiver também, não tem problema. Aos poucos, a gente vai dando forma, né? Tem vezes que a gente faz uma pintura dessa no instantinho e tem vezes que demora. Uma vez eu pintei aqui uma cabaninha no meio do mato. No instantinho, eu fiz aquilo. Tem vezes que a gente pega o pincel certo na hora ali e parece que dá tudo certo. E tem vezes que dá tudo zica e tem vezes que não dá zica nem certo. Fica ali. Marrentiano, dá certo, mas fica marrentiano, né? As pontinhas, vai pegar um pouco de luz. Eu gosto mais de fazer live no quarta-feira. Quarta-feira, tem mais gente. Mas, o importante é o conteúdo, né? Daí fica lá, as pessoas assistem. Cedo ou tarde, eles vão assistir. Aqui, a gente vai fazer um pouquinho mais reforçado, né? A gente tá fazendo uma noite, gente. Uma noite, ela tem bastante contraste. Onde é escuro, é escurão mesmo. Na verdade, o que vai deixar esse quadro bonito é o que eu vou fazer aqui na frente. Pode ver que tem desenho de flores aqui e tal. Tem aqui uma poça d'água. Misturar um pouco de verde mirado com esse ocre aqui. E vou colocar aqui o fundo. Bem pouca tinta aqui, porque senão a gente vai sofrer depois pra fazer a luz, né? Então, vamos colocar pouca tinta. É uma pena, né? Que o quadro demora, né? A vontade é fazer logo, né? Aqui, ó, tem os matinhos no meio da estrada. Estrada. Primeiro, a gente faz o escuro, né? Então, gente, hoje teve história, né? Contei uma historinha pra vocês. E ele é fato verídico ainda. Fato verídico. Eu vou fazer, eu vou colocar um pouquinho de vermelho e de magenta aqui na... Vou deixar um pouquinho menos amarelo, porque aqui não é tão amarelo. Mas eu não sei no celular como é que tá. Eu tenho que ver... Só que até abrir o celular vai demorar. Mas aqui no meu monitor, tô vendo... Tá destacando muito o amarelo mesmo, viu? Vou pôr um pouquinho de vermelho aqui, ó. Pra dar uma... Uma diferenciadinha. Acho que agora ficou bom. Agora, eu vou fazer um escurinho aqui. Pra gente fazer... Tudo tem... Faz sombra, né? Quando a gente tá trabalhando com uma... Com uma... Com uma... Um quadro que tem luz. Luz... Num foco de luz, né? Então vai fazer uma sombra. Então tudo isso aqui, ó... Tem que fazer uma sombra. Uma sombra discreta, né? Pra não ficar tão... Só que vai ficando longe, daí já não vai tendo mais aquelas... Aquela... Aquela sombra evidente, né? Daí aqui... A gente vem trabalhando as luzes também, né? Deixa eu ver se eu... Eu faço com o pincel zerinho. O certo mesmo é fazer com o pincel zerinho. Fica bem bonito. O que eu faço com o pincel zerinho pode passar na one achna e? Tá... Me ch chama o pé. Taí em também... Olha como pincelta. Taí em Shark, né? takeomic tarence, né? Tá... Eu faço um espelinho, né? Tchau, gente? Quando vai passenger e травinho, né? Mas a gente vai respirar normalemente. Yup. Bom, timber está aqui nessa? E aí, gente vai ver com o que é criança. Deixa eu ver como é que tá ali o movimento Dirceu Paz, boa noite Zé Ficando 10, obrigado Dirceu Rodanamente, professor, se eu fizer um céu estrelado Eu poderia colocar a cor da luz do luar Semelhante a essa que você está fazendo Pode, fazer do jeito que você quiser Por exemplo, aqui o nosso amigo lá falou Que ele não colocaria amarelo Pode, também Na verdade eu quis dar todo o quadro uma nuance amarela Amarelada Porque a razão de eu colocar Clarear o céu com um pouquinho de amarelo Nápoles É pra que o céu depois ele sintonize com o resto da paisagem Que eu queria tudo Porque se uma cor foge da... É uma coisa de uma pessoa que tá num grupo que não pertence ali, né Todo mundo falando de pintura chega um falando de política, né Não pertence àquele assunto Então essa é a minha preocupação Mas não significa que a pessoa não pode inventar, experimentar De repente, fica bom sim, ué Por exemplo A minha intenção é assim Toda a paisagem com a nuance meio amarelada Pra ficar harmonizado, pra harmonizar tudo, né Essa é a minha intenção Mas a gente pode experimentar, ué Experimentar novos meios, novas tonalidades Inclusive deve experimentar É uma questão de... não é questão de... será que devo? Deve, ué A gente tem que experimentar as coisas Se ficar bonito, beleza Se ficar mais bonito ainda Corre contar pro Zé que ficou mais bonito E se ficar mais feio, finge que não aconteceu nada É assim A gente tem que ser... Ousado A gente tem que tá ali, experimentando Tem que ser ousado Nós não podemos... Ficar presos Por exemplo, eu falei que é assim Não significa que é assim, fim de papo De repente, é assim que eu faço De repente você vai descobrir Vai experimentar outras novidades Você descobre que também dá de outro jeito Entenderam? O que eu quero dizer? Eu mesmo, muitas vezes já Já aprendi coisas com outras pessoas Depois eu fui lá e fiz do meu jeito Ficou melhor E às vezes não ficou mesmo Já aconteceu também Acho que assim vai ficar melhor Fazer e não ficar Mas eu fiquei sabendo Experimentei Foi teimoso É assim que tem que ser Teimoso Tem que ser fogo na panela Tem que... Sem medo Sem ficar preocupado Se vai estragar a tela ou não Se vai isso, se vai aquilo Tem que tacar a tinta na tela Tem que ser... Tem que ser... Arrojado Agora com pincelos infinites Vem fazendo assim os... Se quiser fazer bem perfeccionista Não é pincelzinho zerinho agora Mas eu vou fazer só um pouco assim Eu vou fazer o videozinho Do acabamento do quadro Vou fazer o videozinho Ou então, sei lá Acho que amanhã Eu vou ficar ao vivo de novo Eu acho Acho que eu vou ficar ao vivo Vou terminar com esse quadro aqui Aproveitar que ele está no pique Porque não vai terminar hoje mesmo Não vai dar tempo Mas aí Amanhã Domingo Domingo Não sei se domingo é um bom negócio Se ficar ao vivo Mas Qualquer coisa eu fico Nem que seja pra Nem que seja só pra mim ficar ao vivo sozinho mesmo Então, gente É isso Vocês tem que ser arrojado Não pode ficar com medo Não pode ficar com medo Porque o medo estraga O medo faz a gente ficar Limitado O Abel Mestre, eu disse que não usaria amarelo em todo o céu Antes de vossa aula Não Esquenta a cabeça não, Abel Eu entendi Mas daí eu aproveitei pra dizer que Às vezes A ousadia faz descobrir novidade De repente, se você não usar mesmo Fica melhor Você entendeu? De repente, poxa Eu falei assim A minha intenção foi essa Sintonizar Mas de repente De repente eu tô enganado De repente você Poxa, eu não vou usar não Esse amarelo Vou fazer assim Você entendeu? Eu não tô esquenta a cabeça não Eu acho que até deve experimentar mesmo Eu mesmo Talvez em vez de usar esse amarelo Nápoles Eu poderia usar aqui um Um tonalidade um pouquinho mais Eu agora mesmo olhando aqui no geral Eu acho que se eu tivesse usado aqui um pouquinho de laranja Misturado nesse amarelo Nápoles Pra não ficar tão com o amarelo Teria ficado melhor Mas agora é tarde Agora vai assim mesmo Então é isso gente Eu não tô nervoso não Tô tranquilo Como é que fala? Vou Vou quebrar todo o meu pé aqui Mas não tô nervoso não Tô brincando Então é isso gente A pintura é um mistério Às vezes É que nem hoje mesmo eu tava procurando Lá no No Pinterest Pinterest Uma ideia né Pra mim ver Não copiei do Pinterest Não eu tive Só pra gente ter ideia A gente olha lá A gente vê aquele monte de coisa bonita A gente fica inspirado né Aí Tem assim umas pinturas assim Que eu vi lá Completamente Diferente do que eu imaginava assim Que é do que eu faria E olha Rapaz Nossa olha só Vou fazer umas coisas assim Só que não vou fazer ao vivo ainda Porque é umas coisas que a gente nunca fez né Eu não vou Arriscar ali né É Eu vou Fazer umas coisas novidades Assim Vou planejar umas coisas desse jeito Então o que eu digo pra vocês é o seguinte Vocês tem que pegar Entrar no Pinterest e olhar Procure não copiar gente Copiar igualzinho De lá Porque quem pintou lá São artistas né Que eles De repente aí Sei lá A não ser que vocês Vão fazer e não vão mostrar pra ninguém Vai pôr na casa de vocês mesmos Pra algum parente Mas vocês Olhar lá Por exemplo Vocês olham lá Vê Poxa Os caras fizeram umas árvores assim E tal Eu vou fazer assim também Faz um pouquinho diferente Ou a composição mais baseado naquela Naquele artista né Então é Desse jeito eu aconselho vocês a A copiar Se referir Agora copiar gente Procure não copiar Porque copiar assim Só de mim Só de mim Porque eu não ligo né Mas tem gente que A gente não sabe Quem não vai ligar né Eu já tô dando atualização Que pode copiar Fielzinho Não dou bola Mas assim Copiar lá do pinteireiro A gente não sabe né O pintor artista Se de repente o artista é um prurgante Não quer que copie Aí fica difícil né Mas assim Se vocês olharem O que ele fez E fazer Uma outra composição Utilizando aquelas mesmas cores Que ele usou Aí não tem como ele 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 Achar ruim né Você não copiou Você só se baseou Boa noite Linda paisagem Boa noite Silvia Boa noite Rosana Lendes Obrigado professor De nada Isabel Henrique Zé tá lendo Vou Mas eu tô amando Pois é Que bom né Saber que vocês estão gostando Eu tô enrolando né Eu tô enrolando Aqui é pra mim Tá pintando Que nem louco Mas não Tô enrolando Depois que eu falei Que eu vou fazer ele De novo no vídeo Daí eu folguei Vocês repararam isso gente Eu folguei Daí falei Ah vou fazer amanhã mesmo Mas não pode não Vamos Vamos tacar Vamos tacar tinta aqui Aqui ó Eu vou fazer Um Uma Uma poça d'água aqui Sabe quando você tá andando Na estradinha Se de repente você Tem um lugar Que tem uma poça d'água Na frente É isso Começou a minha alergia É gente Rapadura é doce mas não é mole não Aqui ó Tem um reflexo da lua Vai pegar um pouquinho Bati o pincel Assim que nele Eu sei que Pintura é uma É uma É uma coisa que Eu vou falar uma coisa pra você Muito importante gente A pintura é a única coisa Que a gente Se sente poderoso Sabe por quê? Porque Aqui você manda É como se você fosse o Deus Claro Deus permite isso Ele deixa você sentir o Deus Eu vou fazer essa lua Enfermelhado Eu vou mudar Eu vou tirar a lua Eu vou fazer uma Uma árvore Não sei o que jeito Eu vou fazer isso Aqui você fica Tudo cheio de querer Entendeu gente? Então a gente A gente fica poderoso Aqui no quadro Como se a gente fosse o Deus Daquele mundinho ali Podendo tudo Ali pode tudo Então Levando em consideração isso Eu considero a pintura Uma coisa muito legal Por causa disso É o único lugar Que você sente poder Eu sou poderoso aqui Aqui eu faço o que eu quiser Se eu quiser fazer chover aqui Eu faço Pronto Se eu quiser fazer isso Faço Pronto É assim A gente A gente tem esse poder Sobre a pintura Mas também Só aqui nesse quadradinho Cuidado Só no quadradinho Mas melhor que nada O poder É que nem a música Eu gosto de falar Da música também Porque eu faço música A música é a única coisa Também que a gente Cria mesmo De fato Quer dizer Não é 100% ainda Mas a gente cria Muito Porque a música Você pega Um violino Por exemplo É a única coisa Que o homem criou Na verdade Um violino Aquele violino Não está criado Não tem na natureza Não tem na natureza Um som de violino O homem que fez O instrumento E produziu aquele som Daí aquele som Você vai Organizar Criar uma melodia A natureza Tem vários sons Tão lindo Quanto a melodia Claro Sons dos pássaros O som de Mas São sons Assim Em vão Em vão não É Sem Sem lógica É bonito Porque é a natureza Mas ali A música não Você organiza Aquilo tudo ali E aí Gente A hora que termina A música Aquilo não existe Num lugar nenhum No mundo Só ali Entendeu? Tem coisa que Por isso que eu acho A música Uma coisa muito importante A escrita também A pessoa escreve E ele compõe Ali uma harmonia De palavras Um aglomerado De palavras De uma forma Que é só ali Que existe Não existe No mundo Mais aquilo Entenderam A importância Das coisas? Por isso que eu considero A arte Sublime Não gosto De quem Ridiculariza A arte De quem Fica fazendo Fazendo A arte Virar uma coisa Bizarra Daí não Daí está sendo É uma falta de respeito Com a arte Do meu ponto de vista A arte é sagrada Ela foi dada Para a gente Para a gente fazer Para a gente Deixar o mundo Melhor Com a arte Meu Deus De onde Que foi parar Minha tinta Olha só A tinta Amarelo Nápula Aqui Então a arte É assim Não pode brincar Com ela Que nem Que nem A Ana Não sei Com a Bienal E o cara Deixou o cachorro Morrer de fome Marrou o cachorro Lá Deixou o cachorro Até morrer de fome Falando que aquilo Era uma arte Que coisa né gente Como que pode Aí é Banalizar Nossa arte Verdadeira E daí tem gente Que olha Numa pintura E fala Não Isso é não é arte A arte é isso daqui Daí mostra Aquelas artes loucas lá Quando é louca Mas tem sentido É harmoniosa Tudo bem Mas quando é louca E geralmente Essas pinturas Essas pessoas Tentam fazer Essas bizarreias Com arte Eles Direcionam a arte Pro Pro lado Sensual Malicioso Obsceno Então gente Eu Particularmente Desconsidero isso Como arte Como arte Claro que Tem gente que vai Vai questionar Contra eu Claro né Mas estou falando assim Eu né No meu pensamento A arte tem que ser Respeitada Tá vendo gente Tá vendo gente A gente vai fazer Uma poça Aqui E essa poça Vai refletir É aqui que vai deixar O quadro bonito Isso daqui Daqui pra baixo Mas Eu sinto dizer Que não vai dar Tempo De a gente fazer Tudo Mas amanhã Eu vou fazer Tudo pra mim Vim fazer Isso aqui Porque É tão gostoso Fazer isso aqui Né gente Tá tão bom Que fazer Essa pintura Ó Vou fazer aqui Uns detalhes Aqui né Pra gente não Fazer umas luzes Né Se deixar só escuro Ele fica sem volume Então é isso gente Eu Fico feliz Tá fazendo aqui A pintura pra vocês Porque Eu sinto assim Como se estivesse Contribuindo Pro bem do mundo Né Claro Com minha humilde Com minha humilde arte Né Porque Cada um tem a Tem a sua Seu meio De contribuir Pro mundo Né E eu Tenho a minha arte Mas Eu sinto Mesmo assim É Feliz Porque Mesmo que seja Uma coisa pouca Né Que eu tenha Oferecido pro mundo Ainda bem Que eu tenho Né Ó gente Agora a gente Vem fazendo as luzes Bem clarinho Agora Eu queria ver Como é que tá ficando Isso aqui Deixa eu ver se eu consigo Ver em tela cheia Aparentemente Tá ficando bonito Espero que Que eu esteja Certo Depois eu vou olhar Lá no YouTube Deixa eu ver Quanto tempo de live Agora É já tá bem Então gente É o seguinte Eu vou deixar pra amanhã Aí amanhã Eu vou terminar Esse quadro aqui Eu vou deixar aqui mesmo Enquadrado aqui Amanhã Eu vou vir aqui Terminar Mas Venham ver gente Que vai ficar bonito Esse quadro aqui Vai ficar muito lindo Eu vou fazer Eu vou fazer umas flores Aqui Iluminada pela lua E essa lua aqui Eu acho que eu vou dar Uma clareadinha Um pouquinho mais nela Eu acho que isso eu vou fazer Agora mesmo Deixa eu pegar um Branco de novo Vou clarear um pouquinho mais Vamos ver se não vou estragar Na verdade Se a gente for tirar Uma foto Da lua Noite Ela não é grandona Assim O que vocês acham Vai ficar melhor Ou não vai clareando Deixa eu pôr mais branco Não pode ser branco puro também não Eu estou fazendo branco Misturar um pouquinho Com a Com a cor que está ali Acho que melhorou Deixa eu ver o que o pessoal Estão falando Já está lindo Boa noite Obrigado Professor Vou ver Obrigado Fátima Adriana Está lindo Obrigado Adriana Marta Marta Cristina Até Obrigado Marta Até Marli Moreira Gratidão Zé Por mais um momento De elevação Pois é O belo Nos alimenta Oi Alfinha Falei muita Conversei demais Hoje né gente Obrigado gente Obrigado Fátima Obrigado Tereza Tereza Artes Boa noite Pois é Obrigado Tereza Gente Obrigado pela presença De todos vocês Amanhã eu vou fazer isso daqui Talvez eu vou fazer À tarde Porque de noite Domingo à noite Todo mundo Não quer nem saber De graça De assistir live Mas não tem problema Eu vou fazer Eu vou programar ela Para vocês verem Eu vou programar a live Daí vocês vão ver Que a hora que vai ser A minha vantagem É continuar aqui Mas vai demorar muito Cansa As pessoas Cansam Então é isso gente Ficamos assim Até amanhã Se Deus quiser Obrigado pela presença De todos Pela companhia Uma honra Ter vocês Aqui comigo Dormem com Deus Tchau